E o iFood que mandou uma mensagem pra mim correr de carro, vocês acreditam nisso? Bom gente, 3h33, hoje não deu pra começar cedo, vou começar agora né, às 16h, não, ó espia só, não, vem cá, vou mostrar pra vocês, vou mostrar. Olha só a mensagem que o iFood me mandou, vê se pode umas coisas dessas gente. Pessoal, salve, salve, vimos que você já usou o seu veículo grande para fazer entregas com a gente, que tal voltar? Porque essas taxas que vocês pagam aí não dá pra correr de carro não gente, você tá maluco iFood? Eu já corri de carro umas 3, 4 vezes gente, não dá pra correr, manda 5 entregas, 5 entregas por 50 reais mano, tem que rodar uma légua e sem promoção, pelo menos só iFood pagasse promoção em todas as entregas de carro, aí dava pra compensar um pouco, por quê? Os 7 reais da promoção, você tiraria pro combustível e a corrida ficaria livre pra você, mas agora não, te manda 4 ou 5 entregas por 50, 30, 40 reais, eu já cheguei a pegar 5 entregas por 30 reais mano, de carro, sabe o que é isso? 5 entregas por 30 reais de carro mano? Se for ver de moto, tá pagando muito mais de moto, tá? Agora se o iFood pagasse todas as entregas de carro, o iFood pagasse uma promoção de 7 reais, aí talvez compensaria, por quê? Você tiraria aqui os 7 reais de combustível né, que daria um litro mais ou menos, do jeito que o iFood tá pagando aqui mano, na moral, de carro iFood não compensa viu? Não vou pôr meu carro não pra trabalhar não, por que eu vou pagar pra trabalhar? Não dá de carinho não, gente, por que o iFood tá mandando essas mensagens? Porque tem pouco carro na rua, o valor que eles pagam não compensa, não compensa, ou 5 entregas 5 entregas por 50 contos gente, por 40, 30, não, e você acha que é pouca coisa? Não é não gente, é um... Bom, quinta-feira, o score já virou, bora ver como é que é? Eita, será que eu subi ou desci? Eita, nossa, facial... Pedi o braço rir, foi, 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 foi... Tcharam, iniciar... Restrição, 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 restrição... Aê... Tcharam, tcharam, tcharam... Tcharam, tcharam, tcharam... Oh, permaneço no score nível 3 ainda, eita... Quantas entregas eu fiz esse mês, mano, bora ver aqui, ó... Ó, até agora eu fiz 345 entregas... Bora pra rua! 5 horas da tarde... Gente, eu iria começar a correr às 4, né? Não deu não... Tô saindo, ó, pra correr agora... Às 17 horas e 11 minutos, eita... Gente, olha só... Eu estou com R$438,00 a semana, né? Como hoje o dia foi praticamente enrolado... Vamos tentar chegar aqui, uns R$500,00... Aí eu vou ter sexta, sábado e domingo... Pra poder fazer mais R$500,00, mano... Isso é se não surgir nenhum imprevisto, né, gente? Mas creio que não, vai dar tudo certo... Bom, tô sendo agora... Tô descendo pro centro... Torcer pra tocar a primeira, né? A primeira do dia... Tinha que ser o quê? O Mercadinho, né? Onde que é isso? Na Eriquidumon... Eita... A primeira, mano... Do dia... Mercado... Marcha, né? Será que eu posso voltar aqui na contramão? Não, né? Vamos virar lá embaixo, né? Mas se eu dou o azar de trombar com o marronzinho aí... Ah, muta! De andar na contramão, né? Vem aqui, vira, vira, chega... Vai, sobe, pronto... Ai, cruz... Rejeita... Que jeito, gente? Rejeita? Vai? Aí eu não bato a meta... Ah, Mercado estraga a bag... Sim, gente, realmente estraga a bag... Por isso que eu aconselho... Quem não quer arrebentar com a bag, mano... Não faça mercado... Eita... Fazer R$72,00 hoje até as 10 da noite tá ótimo... Só pra fechar a semana em R$500,00, mano... Hoje em R$500,00... Aí depois eu tento fazer R$500,00 quanto em 3 dias, mano? Ó, eu vou ter que fazer R$166,00 por dia... Pra fechar... Se eu... Lógico, se hoje eu fechar em R$500,00... Vai faltar mais R$500,00 pra eu fechar a semana, né? Nos R$1.000,00... Aí eu vou ter que fazer R$166,00 no sábado... Na sexta... R$166,00 no sábado... E R$166,00 no domingo, mano... Ah, não, dá sim de boa, gente... Tranquilo... Bom, gente, é nesse mercado aqui, ó... Mas só aqui a coleta do iFood... É pela essa rua aqui, ó... É na lateral... Aê... Bom, gente... Pedido coletado... Duas entreguinhas... Cinco sacolinhas de boa pra levar... Eita, bora... A primeira aqui pertinho... Ali na rua Ceará... Partiu, né? Vamos começar o dia... Lembrando, gente... Sempre... Dirija com segurança, hein? A integridade... Do entregador... É mais importante... Sempre dirija com cautela... Sem pressa... Vai no tempo... Ó, a primeira deu 1km e 500m... Pertinho, pertinho... Dá pra ir a pé... Dá nada... Bora fazer a primeira do dia... Eita... Boa tarde... Qual que é o código? Só confirmar... 9,7,8,5... Isso também é... 9,7,8,5... Segura... Esse também... E eu acho que esse aqui também... Então eu conferir aqui o número... Certinho... Certinho? Obrigado, senhora... Da coleta até a primeira entrega... Dá 1km e meio... Da primeira entrega... Pra segunda entrega... Ó, deu 240 metros, mano... Ô, compensou, gente... Compensou... Tá maluco? Bom, só o GPS que não atualiza, né? Atualizou... Demorou, mas atualizou... Aí, ó... Essa rua aqui mesmo... Ah, não, gente... Essa valeu super a pena... Bom, gente... Segunda entrega finalizada... R$ 9,60... Pra contar... Bora fazer... A facial... Eu tinha que ter virado ali, né? Tá bom, eu viro a próxima... Vamos aqui, gente... Fazer a facial... E eu fiz assim que eu... Loguei no aplicativo, mano... Bora, né? Não foi, não... Pediu pra piscar... Não reconheceu... Sorriu... Reconheceu... Eita... A semaninha... R$ 448,33... Eita... Gente... A meta de hoje é basiquinha, tá? Basiquinha, tá? Só fechar hoje aqui mesmo nos... 500... Como o dia ficou meio enrolado hoje... Então eu não vou focar muito não, tá? Uma coisa que eu tô meio desconfiado do iFood, mano... Sempre quando eu desmarco o horário... O iFood parece que dá uma segurada, mano... Aí não solta a corrida... Ó... Terça-feira eu não desmarquei no horário... Tocou normal... Quarta eu não desmarquei no horário... Tocou normal... Hoje... Hum... Tá ruim tocar nada... Tá tocando uma coisa por hora... E olha lá... Passei aqui pra pegar uma aguinha, né... E hidratar o corpinho... Vou descer lá pro centro... Fui fazer uma entrega ao Bonfim Paulista... Olha lá... Olha lá pro centro... Nem, ó... Nem Roçaburgo tá tocando... Mas se tocar eu rejeito... Uma aguinha gelada só pra hidratar mesmo... Vamos lá, né... Fazer o que, né... Não tem muito o que fazer, gente... Comecei tarde... Não tá... Não tá tocando... Ó... Três corridinhas... Vinte e sete reais... É o que tem... Bom, galera... Eu acho que essa é a saideira, hein... Gente... Tá ruim, viu... Rui, ruim, 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 viu... Pelo menos eu consegui bater os 500 contos, viu, gente... Tocou aqui um BKzinho... Já coletei... Vamos agora pra entrega, né... Eita... Bom, gente... Essa aqui... Já vou bater os 500 reais... Eu vou descer um pra casa... Se cantar no meio do caminho eu faço... Porque eu vou falar pra vocês, hein... Passei uma légua ali na praça sentado... Mano, não tô com nada... Uma légua... Mas... Meta alcançada, né... Que eu falei pra vocês... Bateu os 500 contos hoje... Aí sexta, sábado e domingo... Eu foco... Em bater os mil... Mas deu certo, sim... Graças a Deus... Fazendo essa... Eu já vou descer pra casa... Mas ainda eu não vou... Desligar o aplicativo ainda não... Porque eu tô agendado... Até as 21 horas e 59 minutos... Bora que bora... A última... Se tocar uma no meio do caminho eu faço... Até mais... Pelo jeito vai ser a última mesmo, hein... Tá ruim... Ruim, ruim, ruim... É doido... Eu não sei se é nesse bloco... Se é naquele bloco... Eu acho que é aqui, viu... Não ia passar batida, hein... Ah, esse mesmo... Mesmo, mesmo... Tá bom, de nada... acabei de fazer 500 reais na semana eita e no dia eu fiz 63 reais e quanto 63 reais e 69 centavos eita deixa eu encostar aqui debaixo do pé da luz é bom gente tô agendado ainda até as 21 horas e 59 minutos é mas tá ruim demais hoje em gente tá viu não assim até que eu consegui fazer 60 reais tá ruim em cima o modo de dizer né o meu horário vai se encerrar agora as 21 horas e 59 minutos tá ótimo chega por hoje e é isso gente eu consegui bater os 500 reais da semana bom então vamos lá e olha só o mil reais menos 502 498 dividido por três e peraí e por três dias eu vou ter que fazer 166 reais cada dia para eu poder chegar no domingo com mil reais tá mas vamos focar na sexta sábado e domingo com certeza a demanda vai aumentar e nesses três dias aí eu vou puxar 10 horas batida aí para tentar fechar a meta beleza bom gente o vídeo de hoje foi só espero que você tenha curtido deixa o like para fazer o like para fortalecer